E aí Matheus, meu nome é Marcos, sou coordenador da célula de projeto. Esse aqui é o Diegão também, um dos coordenadores. Seja bem-vindo, Matheus. A gente vai mostrar pra você a célula, o pessoal, a sala onde você vai ficar. Vamos lá, ambiente super tranquilo. Mentira! Cola aí, Matheus. Chega mais pra conhecer a nova casa. Então, pessoal aqui, cara. Louco pra aguardar a sua chegada aqui. Mano, é bug. Não é, não é funcionalidade. Mano, é bug. É bug, mano, é bug. Mano, é bug. Mano, é bug. Não é bug. Olha aqui, funcionalidade. A minha máquina funciona. O que tá acontecendo, Letícia? É bug. Bug ou quê? Aqui, ó, tudo quebrado, tudo caralho. Não, não, a dúvida é funcionalidade. Ah, fã! 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 Ai, meu Deus! Matheus, me ajuda! Me ajuda a escutar. And the Oscar goes to... Me ajuda, meu Deus! Eu tô amada, me ajuda! Me ajuda, meu Deus! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!